Fala Logos e Loguetes, tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é o Gamer Logos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Será que dá para rodar jogos da atualidade usando a placa de vídeo da Nvidia, a GTS 450 de 2 GB de memória B-RAM? Assista o vídeo para saber e já vai deixando o like para valorizar o trabalho que deu para fazer esse vídeo. A placa de vídeo usada neste teste foi a da Nvidia, fabricada pela Point of View, modelo GTS 450 com a memória de vídeo de 2 GB. Tem um clock base de 783 MHz e é TDR3. Além do mais, foi lançada no ano de 2010, mas não vou entrar em outras especificações, pois não é o foco desse vídeo. E os jogos testados foram apenas dois, Rise of the Tomb Raider de 2015 e Resident Evil 2 Remake de 2019. E as configurações do PC de teste são essas que estão sendo mostradas na tela. E vamos começar com o Rise of the Tomb Raider. E com todas as opções gráficas deixadas no mais baixo possível. o SOS 4 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Onde está? Espera, espera! Tem um mapa. O Atlas. Ele mostra o caminho. Certo. Fale mais desse Atlas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por favor, calma. Por favor, calma. Vou matar. Você não vai ter outra chance de acertar. Se não vai funcionar. Eu vou te queimar. E agora vamos ver como essa placa de vídeo se comporta com Resident Evil 2 Remake. Claro, deixando nas opções gráficas mais baixo possível. E agora vamos ver como essa placa. 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 E agora chegou a hora do veredito. Seria que ele depende. Depende. Depende do que? Depende da sua exigência por FPS. Se você for um gamer que exige bastante FPS, no mínimo 30, mas no mínimo do mínimo 30, talvez essa plaquinha não seria para você rodar. Pelo menos esses dois jogos aí. Mas se você aguenta no mínimo uns 13 FPS até uns 30 FPS, assim, essa grande oscilação. Talvez você consiga jogar até numa boa. Porém o Rise of the Tomb Raider, ele parece que roda mais lento os FPS. Já o Resident Evil 2 Remake, parece que fica melhor os FPS. Parece até mais estável, vamos assim dizer. Já o Rise of the Tomb Raider eu tive bastante dificuldade ali para jogar, enfrentando aquele mini-boss, o cara do lança-chamas. Então, claro, a qualidade, como vocês podem ver, fica muito serrelhado, a qualidade das texturas reduz drasticamente e fica até o critério. Para mim, eu jogaria mais Resident Evil 2 Remake com essa plaquinha. Mas, como eu prefiro, como eu quero uma boa experiência, 30, 40 FPS para cima, ou estabilizado no 60 FPS, eu não jogaria, não. Então, fica até o critério. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Vamos ficando por aqui. Clique em curtir este vídeo. Clique em se inscrever, caso for novo. Ative o sininho para acompanhar as atualizações. E falando nessa plaquinha de vídeo, acho que ela morreu. Então, vamos fazer quase um minuto de silêncio. Enquanto isso, comente e compartilhe aí em todas as suas redes sociais. Que é Gamerlogos se despedindo. É isso aí. Até o próximo vídeo, tá? Abraços. E descanse em paz. GTS 450. 2 GB de memória VRAM da Point of View. Até mais, gente. Falou.